Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais um conteúdo do Papo Sebrae. Hoje nós vamos focar na Campus Party, que é o maior evento de tecnologia e inovação do mundo. Ao meu lado, o Genésio Gomes, que é o embaixador nacional da Campus Party. Ele é professor de empreendedorismo na Universidade de Pernambuco, fundador do Células Empreendedoras, que é uma empresa que acaba fomentando, desenvolvendo outras empresas, startups, enfim. E tem doutorado em tecnologia educacional. Genésio, privilégio de tê-lo aqui. Bem-vindo, tudo bem? Eu que agradeço estar aqui no Sebrae, estar aqui em Brasília, para falar da Campus Party, que é um evento que eu me apaixonei e me tornei embaixador. E agora estou como gestor da área de empreendedorismo. Então tem muito bate-papo aí para a gente fazer sobre inovação e empreendedorismo. O Sebrae, inclusive, é um parceiraço, né? O Sebrae é super parceiro. A gente criou a fábrica de empreendedores com o Sebrae. Existe um braço de empreendedorismo na Campus Party antes do Sebrae e depois do Sebrae. Eu sou testemunha disso. Estou na Campus há muitos anos, então a gente ajudou a construir essa fábrica de empreendedores com o Sebrae, que é uma fábrica do Sebrae. E a fábrica tem um palco da fábrica, tem hackathons, tem maratonas de negócios. E tem um 360, que é o Programa de Desenvolvimento de Startups. Eu, particularmente, toco a maratona de negócios e o Startup 360. Para quem é a Campus Party já está consolidada, cristalizada, já entrou no calendário anual, mais uma edição na capital federal, isso é importante. Uma das maiores do Brasil, viu? Uma das maiores do Brasil, né? Com a tendência a ser a maior do Brasil. Por quê? O que você acha? Brasília tem essa veia empreendedora de inovação? Eu estou ficando entusiasmado com... Estou vindo antes, agora, devido a esse trabalho no 360 e ativar o ecossistema. Estou deslumbrado com tudo o que está acontecendo aqui. Além disso, é uma Campus dentro de um estádio do Manoé Garrincha, então atrai uma grande quantidade de pessoas, de caravanas, de outras cidades. Então, acho que tudo isso, agora, com o novo modelo do 360, a gente tende a decolar e, de repente, fazer com que a Campus Party Brasília seja a maior do Brasil. Com a sua experiência, você acha que a posição estratégica de Brasília, em nível nacional, no centro do país, ajuda? A própria história da cidade, uma história de resiliência, de luta. É uma cidade moderníssima. Você acha que todo esse contexto ajuda a consolidar cada vez mais esse evento? Com certeza. Não só também por estar no centro político de tudo, das coisas que acontecem. Então, assim, eu acho que não só a Campus, mas o próprio ecossistema de inovação aqui. Por exemplo, é um exemplo aqui. A gente está na Biotique. É um parque lindo, um parque surreal, o que está acontecendo aqui na Biotique. Mas por quê? Por causa de todo esse processo que você falou, como a gente está num centro político, num centro geográfico, que faça com que as coisas aconteçam. Hoje, um bate-papo com o Genésio Gomes, embaixador nacional da Campus Party. Um evento que está super aguardado, como sempre, entrou realmente no calendário. Me fale um pouquinho das inovações em relação à edição passada. Vocês estão sempre modernizando, não pode parar. É um evento que desenvolve inovação. Então, nada melhor do que nós sermos inovadores. Então, como novidade, a gente está com um novo modelo do Startup 360, que é o nosso programa de desenvolvimento de startups. E nesse novo modelo, no modelo anterior, a gente ofertava stand, mentoria dentro de um espaço para que as startups pudessem ali se desenvolver. E isso é muito bacana. Mas agora, a gente está, além disso, ofertando uma sala de negócios para que esse empreendedor se conecte com o ecossistema. Com prováveis investidores. Investidores, hubs de inovação, os parques daqui, o próprio Sebrae. E também os representantes de fundos de subvenção. Por exemplo, ontem eu estive na FINEP e a quantidade de recursos que a gente tem para a inovação é muito grande. Só que a maioria das startups não desconhece como ter acesso a esses recursos. Não só startups, mas eu sou de universidades que são ICTs. A gente tem muito recurso para ICT, muito recurso para hub. E a gente precisa se aproximar desse modelo de subvenção, porque é um recurso subsidiado pelo governo. Então, tanto tem o braço, se você for startup, tem um braço para você arrumar o investidor. Então, a gente tem parcerias com as aceleradoras. Está vindo para cá a Cotidiano, que já é daqui. A gente está chamando, tem um fundo da BRB Labs, que também está com a gente. A FCJ está vindo. Então, tem um grupo de investidores. Cada grupo deles, cada grupo deles que eu estou falando, estão chamando investidores para esse momento com investidores. Aí vai ter um momento com os hubs. Estou falando tudo na sala de negócios. Aí vem a Brasa de startups, vem o próprio SECTA, Secretaria de Tecnologia, Inovação, o próprio Sebrae, enfim. Toda uma galera que está trabalhando com hubs de inovação aqui e vai estar presente no segundo dia. E no terceiro dia, esse dia, com editais de subvenção, com os representantes de editais de subvenção ou empresas que ajudam startups a acessar editais de subvenção que existem aqui, como a mentoria StarRio, que faz isso. Então, assim, a gente está com esse novo modelo. A gente já fez uma validação em Manaus. Para você ter ideia, em Manaus, a gente bateu o recorde de número de startups, se expondo a algo que nunca tinha tido na campus. A gente fez isso em Manaus. Imagina o que a gente pode fazer aqui em Brasília. É interessante, pessoal, porque saber gastar é uma tarefa difícil. Gastar com qualidade. Recursos públicos existem, recursos subsidiados existem, mas para captar essa grana, você tem que ter um bom projeto, tem que ter passo a passo, tem que elaborar, uma boa redação, porque se recursos públicos existem, captá-los, até por serem públicos, há um processo de muita fiscalização, auditoria, você tem que convencer que o seu projeto pode ser viável. Isso, inclusive o gestor da FINAP falou isso, que tem bilhões e bilhões de recursos, milhões e as pessoas têm dificuldade de acessar. E tem outro problema, além disso, é que muitas pessoas, às vezes, veem um edital, não tem startup, não tem um projeto, não tem capacidade de realizar, mas tem capacidade de escrever, o oposto. Aí o cara escreve e não realiza o projeto. Então, existe esse problema também que pode ser atacado. A gente juntar, por exemplo, pessoas que sabem escrever com pessoas que sabem realizar, que são as startups. A maioria dos editais hoje são para a inovação, então você precisa ter inovação. Eu estava falando com um ator importante daqui, e ela, por exemplo, tem uma rede de empreendedores e não está na inovação. Eu disse, cara, você precisa pular para a inovação, porque é pela inovação que você tem acesso a esses recursos. Mas não só os recursos de editar e subvenção. Tem esse braço também do capital privado, que é os investidores. Por isso que existem as aceleradoras, existem hoje as Venture Builders. Então, assim, todas essas entidades, elas ajudam as startups a se aproximar com investidores. É algo que na minha época não tinha, quando eu era estudante. Então, a gente fazendo uma ponte, a Campus Parto fazendo uma ponte entre um estudante e uma startup que tem ali um projeto com uma aceleradora, já faz com que aquilo se encaminhe. Ernesto, a sua expectativa em relação à edição passada, por exemplo, é que com essa sala de negócios que vai ser concretizada na edição desse ano, muitas parcerias possam ser realmente firmadas, porque em relação ao ano passado, as startups expunham em estandes. Nesse modelo, elas vão se sentar, interagir, conhecer investidores, tentar convencê-los, é isso? Isso, e mais do que isso, veja só, para eu atrair os investidores, eu precisava de um evento para eles. Eu não podia chamar o investidor e fazer com que ele circulasse no campus, que é muito barulhento, se você já for para a campus, um monte de estande, o cara fica perdido. Tem gente que acampa. Isso. Os jovens acampam, não é bom barraque. Agora eu tenho um lugar para o investidor ir e eu recebê-lo numa sala, para a gente fazer uma atividade com ele, ele conhecer os pares, conhecer outros grupos de investidores, conhecer alguns startups ali, mas depois desse acolhimento, eu levá-lo para uma excursão, para ver os estandes. Então é outro nível. Então a sala de negócio funciona muito bem, também como acolhimento dessas pessoas, porque antes essas pessoas, que eu chamo das pessoas do próximo nível das startups, não iam. Então as startups tinham que expor para público que eram elas mesmas, às vezes, ou estudantes, ou secretarias, que normalmente é o público ali que circula. Agora não, agora eu estou chamando o público do próximo nível, as aceleradoras, incubadoras, parques e hubs, só que eu precisava de um lugar para acolher essas pessoas, para que essas pessoas se sentissem acolhidas, para que a gente pudesse fazer um evento para essas pessoas. Não desmerecendo as outras edições, obviamente, mas você acha que esse modelo tende a ser mais profissional? Olha, eu tenho um testemunho de Manaus, a gente na verdade validou isso em Manaus, na Campos Parque de Manaus, e eu saí de lá com fundos de investimento, fundos de Venture Leagues, dizendo que ele agendou mais reunião pós-campos, do que grandes eventos de startups que já existiam no Brasil. Então, assim, a gente fica muito feliz, que é esse o resultado que a gente espera depois do evento, que de fato, porque ali é uma conversa, você conversa com o investidor, cinco minutos, faz seu pitch, dez minutos, só que você troca um cartão. O agendamento da reunião pós é que... Que é a chave. O pitch é todo para isso. O pitch é para você conseguir... Brilhar os olhos do provável investidor. Eu digo que pitch é o seguinte, você faz um pitch de um minuto para conseguir cinco. Aí faz um de cinco para conseguir uma reunião de quarenta. Entendeu? Aí faz uma reunião de quarenta para conseguir um investimento e ter um parado. Então, assim, é esse tempo, que é o tempo das pessoas hoje é ouro. O pitch é o flerte. O pitch é o flerte para que você possa... Uma reunião de quarenta minutos começa um namorozinho. É, mas para chegar lá... Para chegar lá, você tem que fazer um pitch de um. Entendeu? Então, por exemplo, eu circulo aqui nos eventos, ontem eu estava em um evento, e aí para eu convencer um hub a participar, eu tinha o quê? Um minuto ali numa conversa. No máximo cinco. Então, é um pitch. Aí o cara se interessa, me dá o cartão e diz assim, amanhã eu quero fazer reunião com você. Então, é isso que a gente ensina para os empreendedores e startups fazerem. Você que lecionou na área de empreendedorismo, hoje há espaço ainda para muita startup? E a impressão que a gente tem é que está meio saturado. Tem mais o que inventar? Tem mais o que criar? Tem, tem sim. E eu vou dizer uma tendência. Não é tendência, mas eu vou dizer uma oportunidade, que são as startups sociais. Startups sociais, ambientais. Eu mesmo sou investidor... Startups sociais. Eu mesmo sou investidor de uma startup ambiental. Uma startup do Rio, que a gente fabrica plástico 100% biodegradável. A Polymex Bioplásticos. Porque imagina, o mundo, infelizmente, está ficando cada dia pior. Concorda? Sim. Então, como o mundo está ficando cada dia pior, se você cria uma startup para melhorar o mundo, socialmente e ambientalmente, a demanda por você vai ser cada vez maior. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho 2% por causa do investimento que eu fiz e pela mentoria o acompanhamento, mas essa startup cresceu muito mais do que a minha própria empresa durante 3, 4 anos. Por quê? Porque a demanda por plástico 100% biodegradável é muito maior. Então, assim, o mais importante da startup não é necessariamente a tecnologia. as pessoas ficam muito presas ao high-tech de tecnologia. Qual é o problema que você está resolvendo? Porque se o problema for um problema de alta demanda, de alto impacto... Qual é a chamada dor que você pretende curar? É, exatamente. Automaticamente, você vai ser mais demandado do que se você escolher um outro problema. Aí vamos dizer que você escolhe um outro problema que não tem tanta demanda, não tem tanto mercado, mas você usa IA, você usa high-tech, você usa robótica, o que não nada for. Não vai ter demanda. Simplesmente pela escolha do problema. Aí a gente tem também na Campus um programa que se chama Maratona de Negócios, que é a formação de startups. Então, para quem ainda não tem startup, pode ir para a Campus criar a sua. Ou para quem já tem uma, pode ir para a Campus criar a outra. Ou para quem é empresário, por exemplo, e quer entrar no mundo das startups, pode ir para a Campus criar uma. Então, a gente tem uma... Eu tenho um exemplo de um empresário de segurança do trabalho que foi para a Campus Party, São Paulo, eu acho, e criou uma startup. E hoje tem um spin-off da empresa de proteção, que é a Segurança Edu, que é uma startup de educação e segurança do trabalho. Então, para o empresário hoje que quer se posicionar no mundo digital, ele precisa criar uma startup, porque senão ele não vai competir com a startup, que é muito mais veloz. Entendeu? Esse é o dilema do empresário tradicional, que ele está competindo com a galera que é muito mais acelerada, que são as startups. Por isso o nome Start Up. O Up é o de acelerado, é crescimento rápido. Então, o que ele faz para poder competir? Aí ele entra no que a gente chama de inovação aberta, que é vamos criar startup. e normalmente ele cria startup com parceiros externos àquela empresa, que é o que a gente chama de inovação aberta. Você sabia que uma grande parcela hoje de investidores são corporações? Grandes corporações. Antigamente, as startups eram só investidas por investidores. Chamados investidores anjos. Anjos e tal. Hoje, as grandes corporações investem em startups. Porque elas entendem que se não investirem em startups, elas não vão acelerar. Esse é um exemplo, por exemplo, a BRB Labs. É um banco com toda uma estrutura de investimento em startups. Porque ele entende que se ele investir em startups, ele vai acelerar o banco muito mais rápido com a inovação. Além dessa questão social e ambiental, que são dois nichos que com a sua experiência são muitos promissores, já são uma realidade, é transporte, mobilidade, questões de tecnologia, iluminação, enfim, fontes de energia. Também são áreas interessantes? O mais importante de tudo é você fazer uma análise do mercado. Ah, eu vou fazer mobilidade. Aí você vai criar um outro Uber. Já tem o Uber. Já tem o Uber. Já tem o Uber 99. Isso. Você, por exemplo, o Easy Taxi, que foi o precursor do Uber, foi criado na Campus. É, que é legal. Ele esteve na Campus e criou, e passou pela Campus para criar o 99. Então, assim, a Campus é responsável por muitas das startups hoje de sucesso, ou que foram vendidas, ou que, enfim, foram desenvolvidas. Mas não adianta entrar no mercado saturado. Você faz uma análise do problema. E quando você faz uma análise do problema, o problema tem a ver com quem já compete dentro desse problema. por exemplo, não tem transporte para pet. Então, se o cara entrar no mercado de mobilidade, entra no transporte para pet, porque não tem. Eu tenho um cachorro, quero transportar, e minha mãe não tem. Você chama o Uber, o cara rejeita, porque você tem um cachorro. Então, você tem que analisar... E hoje o mercado de pet friendly cresceu demais, né? Isso. Shoppings... Isso. Então, o que as pessoas às vezes não fazem é essa análise do problema, estudo do problema, análise de mercado antes de criar uma solução, uma ideia, uma startup. Porque isso, eu vou dizer, a maior... Você sabe, a maior causa de morte de startups é a falta de aderência da startup com o mundo real. Tu já viu disso? É mesmo? É. Os caras ficam criando startup. Sonha demais. Sonha demais. Mas a cabeça dele está fervilhando ali. Mas não tem praticidade, né? Mas, assim, isso também é meia culpa do meio universitário, que é onde eu estou, que eu sou professor universitário. Sim. Porque a gente é focado em quem? Em conteúdo. Conteúdo, 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 e não em mercado. Muita teoria. Muita teoria. E aí o que acontece? O cara só sabe criar uma tecnologia, mas ele não sabe analisar problemas. Ele não sabe pesquisar pessoas. Ele não sabe fazer pesquisas, entende? O tema é fascinante, a gente poderia ficar aqui mais de uma hora, mas nós temos um tempo. Eu tenho mais duas perguntas para você. Sobretudo com a sua voz aqui. A gente fica aqui duas horas conversando. Nós temos mais duas perguntas para você. Primeiro, o que algumas dicas você já deu nessa última resposta? Como fazer o olho de um provável investidor brilhar em tão pouco tempo? O cara se apaixonar ou pelo menos, poxa, olha, isso aí pode vingar. Isso aí. Eu digo que tem dois componentes muito bons, que é o problema, a demanda, o mercado e você mostrar quem tem brilho nos olhos, tem uma equipe boa para resolver. Você sabia que muitas vezes... Então você tem que apresentar pelo menos os números ao mercado, assim, tem essa demanda e eu tenho uma equipe que pode fazer isso acontecer. Isso, porque, assim, eu estou falando daquela primeira reunião, porque depois, as outras reuniões, ele vai detalhar, ele vai fazer um plano financeiro, ele vai discutir quanto ele vai querer do investidor, etc. Mas para engatar e ter a reunião, o problema e o mercado potencial e ele mostrar que ele está com a fatura do mercado que ninguém está atacando e ele tem uma equipe capaz, ele tem brilho no olho para fazer isso, é fundamental para ele conseguir essa reunião. Aí ele vai conseguir 40 minutos de reunião onde ele vai conseguir ter um tempo para fazer um plano financeiro, conhecer as teses também do investidor, conhecer o investidor do outro lado, porque isso também é importante, assim como é os editais, você tem que entender quem está julgando do outro lado. O edital é o tal do tal. Qual é o tal? O tal é quem está julgando, porque você tem que escrever para quem está julgando, porque é uma pessoa humana que está julgando o edital. Quais são os critérios do edital? É a mesma coisa, quais são as teses daquele grupo de investimento? O que ele está procurando? Você tem que entender um pouco disso e é por isso que a gente faz a Campus, para gerar essa conexão, porque muitas vezes você não sabe o tal do tal, você não sabe as teses de investimento dos fundos. O tal do tal, hein? O tal do tal. E aí você não... Não adianta você criar uma conexão sem você conhecer o outro lado. Então a Campus gera essa conexão com o outro lado. é aquela coisa do Globo Repórter, quem ele é, onde ele vive, onde ele come. Entendeu? Se você não sabe disso, como é que você vai criar um rapó com o outro lado? Tem que fazer essas perguntas e respondê-las antes de ir armado literalmente para a Campus. Para finalizar, faça o convite para a Campus para em Brasília e quais são as expectativas para a edição desse ano? Você está animado, né? Eu estou animado. Você está com um brilho nos olhos. É, está vendo aí? Inclusive, a gente está com a chamada aberta, puxa, está 360. É um processo seletivo e você faz a inscrição lá no site da Campus. É até semana que vem. Então você corre para se inscrever e aí, a partir do processo seletivo, você ganha a inscrição. Você ganha três ingressos em stand e essa conexão com a sala de negócio. Entendeu? Se você for a maratona de negócio, não. Você simplesmente inscreve e automaticamente você já está participando. Interage, participa. Isso. Gente, essa sala de negócio que é a novidade esse ano é estratégica, é super importante. Isso. E o evento em si é 27 a 31, né? Eu digo que a maioria das atividades... Deste mês de março. Deste mês de março. Então você corre lá agora para se inscrever na maratona e no 360, que senão você perde o bonde. Porque se você deixar para fazer isso no dia 27, acabou. Você não tem mais chance. Então agora é a hora de você se inscrever e entrar no site da Campus agora que você está vendo esse vídeo. E se você ainda não é startup, escreve na maratona. Se você já é startup, se inscreve no 360. E na Campus, a gente se vê lá no dia 27. Fica lá junto 27, 28, 29 e 30. É isso aí. E as inscrições podem ser feitas nesse link que está aparecendo agora na sua telinha. Genésio Gomes, muito obrigado pela participação. Parabéns pelo seu trabalho, sucesso. E a gente se vê na Campus Party e na próxima edição do nosso Papo Sebrae. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Um abraço, galera. Tamo junto.